Olha, o Barry virou um doceiro! Olha, agora ele tá de doce! Oi! Olha lá, gente, agora ele tem doce! Eu quero doce! Barry! Barry! Tenho doce! Quero doce! Gente, vamos lá pegar o doce do Barry, doce, vem! Tá bom! Ele tá ali fora, o Barry! Vem, Batinha, vem, Batinha, vem! Tá rindo! Barry! Vem, mas é doce? Oi, gente, todo mundo compra a Speed do Barry, tá bom? A Speed do Barry, tá bom? Tá bom! Pra gente chegar bem rápido no Barry, tá bom? Bem rápido, tá bom? Bem rápido! Tá bom! Não compra a Speed, não, que é ladrão! Ladrão! Eu comprei a Speed e não ganhei a Speed! Não ganhei! Não ganhei! Não é ladrão, não! Ah, tá aqui o suquinho, não é ladrão, não! Agora vamos, Speed! Vamos lá ver o Barry, Barry! Rápido! O Barry, Barry! Olha o Barry! Ele me viu, Barry, olha lá! Oi, Barry! Oi, Barry, Barry! Oi, Barry! Corro mais rápido que você! É mesmo? É porque a gente tem refrigerante, né, Nath? Do Barry, né? Do Barry? Sim! Esconde do Barry! Ele não passa aqui, não! Ah, ele passa! Não! Não gostei, Barry! Não gostei, Barry! Nem nos deu doce, Barry! Oi, gente, vamos ver os amigos do Barry? Vamos! Porque vocês lembram que o Barry tem muitos amigos, não é? Sim! Ele tem! O Barry tem muitos amigos, não tem? Cadê os amigos? Tem! Tem um montão! Vem cá, vamos ver os amigos do Barry! Vamos ver se tem um amigo do Barry aqui! Pé! Não! Vamos ver se tem aqui! Pé! Não! Vamos ver se tem aqui! Pé! Não! Vamos ver se tem aqui! Nenhum amigo do Barry! Pé! Não! Os amigos todos sumiram! Ah, os amigos, eles estão aqui embaixo! Tem que gravar! Amigo do Barry! Chama o amigo do Barry, gente! Amigo do Barry! Amigo do Barry! Amigo do Barry! Olha, tem um amigo aqui! Ah, não! Esse aqui é o Barry! É o Barry, Nath! A gente quer o amigo do Barry! Amigo do Barry! Olha! Não, esse não é amigo do Barry, não! Bola! Cuidado! Ô, Nicky, por que você não avisou que tinha uma bola, Nicky? Cadê a sua bola? Pra ver se você tá esperto! Por que você não avisou que tinha bola, Nicky? E o Lox não tá esperto! Tô esperto porque eu passei de primeira! Aqui é o amigo do Barry! Cadê o amigo do Barry? Cadê? Olha o amigo do Barry! Gente, o amigo do Barry é um demoninho! Ele é um demoninho, gente! Ele é um capacete de demoninho! Ele tem dois pescoços! É de segurança! Não gostei do amigo do Barry, não! Acho que eu gostei dele! Ele é meu amigo! Gostou! Chega perto dele! Oi! Gente, é amigo deles! Ah, amigo do Barry! Ele não é seu amigo! É sim! É não! É sim! É não! Você só tá falando que você tá com inveja porque ele é meu amigo! Não é seu amigo! Não é não! É sim! É não! Ele não me pegou, ele só me deu um abraço! Mentira! Que abraço? Que? Ele só me deu um abraço! Todo mundo viu! Tá pesando tudo! Tá travando! Tô quebrando! Alguém desce! Você tá pesando tudo! Alguém desce! Tá pesado! Eu não vou descer, não! Nem eu! Nem eu! Nem eu! O que você vai descer? Tá virando! É! Eu vou descer! Gente, o Barry tem um outro amigo também que também é o meu amigo! Tá bem! Bebe refrigerante! Prepara a speedrun! Todo mundo vai na speedrun! Pra ver o amigo do Barry, huh? O Barry tem outro amigo! Ah! O doce no chão! Não, amantinha! Vai buscar o doce! Eu quero o amigo do Barry, amantinha! Tá bom! Doce no chão, Eca! Olha, gente! Balinha de chocolate no chão! Vai lá buscar ela aqui! Olha, amantinha! Tem uma passagem aqui que eu nunca vi! Você já vira esse lugar? Olha, deixa eu ver! É uma passagem secreta! Não tem nada aqui! Ah, tem nada! Voltando! Ah! Ah não, tem que fazer de novo! Não gostei que aquilo fingiu que tinha coisa legal, não tinha nada, porque quando tem um lugar pra você e você vai, tem coisa legal e ela não tinha coisa legal, porque a gente chegou e só tinha uma parede, parede não é legal e quando a gente voltou não tinha como voltar e eu caí de novo! Não gostei não, gente! Tô bravo! Nath, você tá brava? Sim! Você tá brava, Nath? Tô! Amantinha, você tá brava? Eu tô! Anique, você tá brava? Eu tô! Também tô brava! E eu quero ver o próximo amigo do Barry, porque eu tô bravo, né? Tá todo mundo bravo! Tá todo mundo bravo, né? Porque a gente não viu o próximo amigo do Barry! É, todo mundo! Amigo do Barry! Me espera, Bandinha! Amigo do Barry! Tá bom! Olha a escada! Tchau, Bandinha! Me espera! Espera ou não? Eu também sei ir rápido! Tem não! Ô, Niki, tchau, Niki! Não nada! Bem feito! Não foi bem feito, não! Foi mal feito! Bem feito! Foi mal feito! Ô, gente, agora a gente vai pra parte que é mais difícil de todas! Agora a gente vai pra parte que é mais difícil de todas e eu vou ganhar de primeira! É, não! É muito fácil! Eu vou ganhar de primeira! É tudo muito fácil! Verdade! Não é fácil, não é? Já consegui! Mentira! Mentira! Já tá no topo! Mentira! Verdade! Mentira, não tá, não! Tô sim! Olha a gente aqui! Ah, porque essa aqui é bugada! Não tem a coisa aqui pra fazer, né? Ah, gente, eles pegaram coisa que era difícil e deixou fácil, né? O jogo agora ficou fácil! Agora o jogo tá muito fácil! Agora sopra, agora sopra, agora sopra bem aqui, tem bala no chão e tem um vento ali! Cuidado que no chão tem espinho, tá bom? Tem não! Tem sim! Tem não! Subindo! Pula! Ui! Pula de novo! Ui! Cai no buraco! Não tem como! Tem sim, amandinha! É só apertar! Agora é o outro amigo do Barry! O cozinheiro! Não, é amigo do Barry! O cozinheiro! Não, é amigo do Barry, amandinha! Não, não! Ele é amigo do Barry! Pega! Quem disse? Eu vou ter que derrotar o amigo do Barry! Pá! Toma, amigo do Barry! Pá! 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 Ele é fracote! Pá! 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 Pá, amigo do Barry! Ai! Ele quase me pegou! Só mais um! Pá! Outro! Pá! Peguei! Tadinho! Pá! Ele sumiu! Sumiu? O amigo do Barry! Ele era bem grandão! Mas ele era malvado! Não era bonzinho, não! Escorrega! Ui! Pá! Ui! Ui! Legal, né? Legal, né? Agora só, 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 só... Saída! Subindo! Esse não tem laser! Oi, gente! Esse jogo é muito fácil porque não tem laser! Porque o laser também era a parte mais difícil, aquela parte mais difícil, aquela parte do tubo e do laser! Esse aqui não tem laser, né? Aqui não tem laser, né? É, não tem! Esse jogo é muito fácil! Agora eu vou ganhar! Agora é a saída e tem um robô pra gente pegar! Olha o robôzão! Robô gigante! Vira o robô! Quer que eu viro o robô? Sim! Sim, sim! Então quer que eu viro o robô? Também quer que eu viro o robô? Sim! Vire! Todo mundo quer ver como é que eu viro o robô? Eu comprei! O jogo ladrão não deixou virar robô! O jogo ladrão não deixou virar robô! Eu paguei o robô que você não virou robô! Eu quero virar robô! O jogo ladrão! Tem que dar reset! Ladrão! Hoje tem reset, poitinho, mas não virou robô, poitinho! Não gostei, não! Não gostei, não! Vou embora! Eu nunca mais compro nada nesse jogo! Nunca mais na minha vida! Nunca mais na minha vida! Tchau! Duvido! Ali o robô! Eu tô com a raiva do robô agora! Pá! Pega o robô! Pá! Pega o robô! Pá! Pega o robô! Pá! Gente, esse robô é muito forte! Cuidado, tá bom? Tá bom! Tem que ir tomando distância, tá bom? Distância, tá bom? Ah! Que calor de robô! Agora você não me escapa, bobô! Agora você não me escapa, bobô! Pega ele! Peguei! Vamos embora! Agora ali! Rola, rola, rola! Pum! Olha! Olha, mas de um carro! Vamos no carro! Oi, Niqueia! Já tá no carro? Oi! Vem, Nath! Bibi! Tô indo! Acelera o carro! Quebrou o portal! Chegou! Agora, vem! Vem! Aqui, ó! Vem aqui! Vem! Gente, cuidado que essa parte de subir também é difícil, tá bom? Tá bom! Essa parte de subir é difícil, tá bom? É difícil! Ah! Eu falei que era difícil! É nada, é fácil! Eu falei que era impossível, mas agora eu vou passar! Passei! 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 O helicóptero é em boda! Me espera! Passei! 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 Me espera! Me espera! Tchau! Não! Vamos ficar pra trás! Decolagem em helicóptero! Tchau! Dá tchau pro Barry! Tchau, Barry! Tchau, Barry! E nós escapamos! Vamos! Super! Transcrição e Legendas Pedro Negri